salve minha tropa mais um vídeo pra vocês aqui do canal jc mais um vídeo pra vocês só lembrando rapaziada que eu tô com meu clã aí né vou deixar o link do whatsapp aí na descrição do vídeo aí pra rapaziada que quer entrar pro meu clã aí só bora pra cima avançar projeto novo chegando aí para rapaziada do crossfire mobile entendeu então bora dar continuidade no vídeo aqui né minha tropa rapaziada rapaziada é o seguinte ó que loucura eu consegui levar ninguém nem 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 consegui acertar tiro nos caras que era parado lá é rapaziada se sabiam que o que no crossfire china os chineses sabem que a gente joga é eu não quis acreditar logo de começo então pesquisei um pouquinho para poder saber a respeito disso né mas realmente realmente é rapaziada e olha o que eles falam eles falam de que a gente atrapalha ele jogar mas tipo assim eles não vão interromper não vão fazer com que a gente pare de jogar o crossfire não entendeu mas por conta disso eles dificultaram a criação de conta no wechat antes era muito simples qualquer pessoa poderia baixar uma conta é criar uma conta no chat sem receio sem demora sem poder ler aqui a coisa sem nada antes era muito mais fácil né só que aí devido a isso né devido o brasileiro vem com peso aí para para cima do do crossfire né rapaziada caraca eu tô muito ruim porra o rapaziada br vem com força do próximo do crossfire ele rapaziada então eles fizeram isso isso porque eles sabiam né que tava muito br para poder jogar o jogo eles não impedem ninguém de jogar só que você vai ter que ter a sorte né de tá criando a sua conta aí é só isso aí você vai ter que ter muita sorte para tá criando a sua conta mas aí desde já eles não impedem a gente de jogar tipo assim eles não eles não a única coisa desigual para a gente mesmo é só o ping entendeu ping jogabilidade as vezes traz às vezes não trava aí tipo meu ping tá ruim entendeu ó vou só isso aqui rapaziada ó e porém é possível nem descorte eu consigo matar os caras para o zika entendeu metrópico então é isso aí que eu não vim passar para vocês hoje porque muita gente fala poxa jota eu não tô conseguindo criar conta no chat pô jota isso tá acontecendo tá acontecendo isso tá acontecendo aquilo então aí vocês já sabem realmente o que que tá acontecendo e porque muita gente não consegue criar conta no chat tem que pedir para outra pessoa olha meu quer recorde às vezes outra pessoa não pode tipo eu é a minha conta é bloqueada entendeu eu não posso ler que a recorde de ninguém sendo que minha conta já é criada muito mais de seis meses é muito mas muito tempo deve ter mais de ano já minha conta criada entendeu só que mesmo assim eu não consigo criar contas para ninguém é isso que eu não consigo entender é uma loucura é uma loucura porém você já sabe né nós aí rapaziada eu peço para você que se inscreva no canal ative o nosso canal é que traz um vídeo para vocês de crossfire ainda rapaziada porque eu estou muito fácil e 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 o caraca né e e não é e caraca nem é possível matar ninguém cara o que é isso topo dá para entender não e os caras me dá dor chiamo e leva mano o mísero barra quatro mano e vai entender a lógica disso cara Realmente eu não dá pra entender a lógica disso não Vai saber o que está se acontecendo Olha lá Aí os caras matam muito rápido Muito fácil E eu atiro e o cara nem dano tira Nem começa a contar o dano Que loucura hein família É só comigo que acontece isso Vai entender cara Vai entender a situação lógica da coisa 4x0 eu matei ninguém Mesmo se acontecesse um milagre aqui Vou mudar essa mira aqui Vou mudar Coloca a minha mira que estava antigamente Então seria só um 1 barra 5 Ô vergonha dá pra miséria Ô vergonha Isso é uma vergonha O outro na base Ô chineses Eu quero vir atirando pra frente E mato o cara Eu posso ser a melhor movimentação Eu não vou conseguir matar o cara Ganhamos né rapaz Nosso vídeo pra vocês aqui no canal Vídeo de Crossfire Mobile É uma partida ranqueada pra vocês Eu vim aqui explicar pra vocês Esse vídeo é mais pra isso né Porque As coisas que ninguém entende do Crossfire Então eu vim trazer pra vocês aí né Minha tropinha Espero que vocês gostem Espero que vocês curtam bastante esse vídeo E tamo junto aí minha tropa Até Breve Eu uso o Balmain Gosto do Money Rain Quero ouro também Quero rubi também Eu toco os live Ai meu Deus É isso aí É isso aí